Acabou na última segunda o prazo para empresas do setor alimentício incluírem em todos os rótulos de produtos informações sobre o alto teor de gordura saturada, açúcar adicionado ou sódio. A lei exige que as embalagens dos produtos incluam uma lupa na parte frontal para alertar sobre a presença elevada dessas substâncias. Entre os objetivos está tentar barrar o aumento do surgimento de doenças associadas ao consumo, como a diabetes, hipertensão e complicações cardiovasculares. Para a nutricionista Andrea Lopes, a iniciativa pode diminuir ainda a obesidade no Brasil, já que 60% dos adultos do país têm excesso de peso, segundo o IBGE. Essa lei beneficia o consumidor. Na medida em que ela orienta as pessoas, aos produtores, aos fabricantes, de colocar um padrão nessas informações do rótulo, as pessoas se beneficiam porque elas vão ler os rótulos e vão entender a composição nutricional daquele produto. A norma passou a valer em outubro de 2023, mas a Anvisa estendeu o prazo para que as empresas se adequem. Agora, todos os produtos que saem das fábricas precisam estar com um alerta nas embalagens. Na avaliação do presidente do Instituto Brasileiro de Consumidores e Titulares de Dados, Moisés Berdarram, o prazo de três anos e meio já foi mais que suficiente. Há três anos e meio já sabiam disso, né? Então, como é que se a pessoa faz controle de estoque de qualquer produto, ela vai ter que fazer do rótulo também, né? Então, é no mínimo estranho a gente ver isso porque eu, pra mim, sinceramente, pra mim pessoalmente, é uma desculpa bastante, sei lá, furada. Porque não há porquê, isso já deveria estar, já está há mais de seis meses já valendo, né? Caso o consumidor encontre produtos com rótulos antigos, é importante que denuncie aos órgãos de defesa do consumidor. Se o consumidor ver sem esse, por enquanto, né, essa etiqueta, que denuncie, porque está fora da lei.